A dica hoje é sobre problemas que envolvem compra parcelada e compra à vista. Quem nunca chegou numa loja e perguntou, a vista tem desconto? A maior parte de você já fez isso, né? Então, e é certo a gente pedir desconto mesmo, né? Dar uma penchenteada. Mas eu quero te mostrar como é que isso funciona em termos de uma questão. Como que isso pode, como que isso pode aparecer? Você sabia que nem sempre o preço anunciado é o preço real de um produto? Como assim? Não é. Nem sempre o preço anunciado vai ser o preço real. Às vezes eles colocam um preço que já tem uma certa carga de juros incluída ali. E aí, quando você pede aquele descontinho à vista, eles te oferecem. E aí a pessoa que compra a prazo, ela acaba pagando uma taxa de juros bem alta. Se você nunca percebeu isso, e se você tem dificuldade nesse tipo de questão, cola comigo aqui que hoje eu vou te mostrar como que isso funciona. Dá uma olhada nessa questão que vai aparecer aí na sua tela. Um produto está anunciado por R$ 180. Ao se interessar pela mercadoria, o cliente foi informado que a loja possui duas formas de pagamento. 10% de desconto sobre o preço anunciado, se o pagamento for à vista. Ou o preço anunciado dividido em duas parcelas iguais. A primeira no ato da compra e a segunda 30 dias após a compra. O cliente escolheu o pagamento parcelado. E após alguns cálculos, descobriu que a taxa mensal de juros cobrada no pagamento parcelado foi de... Então, gente, quem nunca foi fazer uma compra e pediu desconto à vista? Vamos pensar como é que funciona essa ideia aí. O produto está anunciado por R$ 180. O detalhe é que esse produto, na verdade, ele não custa R$ 180. Como não, Ju? Como que o produto não custa R$ 180, sendo que ele está anunciado por R$ 180? Vai administrando essa ideia aí na sua cabeça. Nem sempre o preço anunciado é o preço real da mercadoria. O preço real da mercadoria é sempre o menor preço pelo qual alguém consegue comprá-lo. Então, tenta entender. Ele está anunciado por R$ 180. Porém, basta a pessoa ter dinheiro para comprar à vista que esse valor vai cair. Se a pessoa quiser comprar à vista, ela vai ter um desconto de 10%. Pensa fácil aí para mim. O que é 10% de R$ 180? 10% de R$ 180 é R$ 18. Então, se a pessoa, se o produto está anunciado por R$ 180, mas a pessoa tem o dinheiro para pagar à vista, ela vai economizar R$ 18. E aí, o produto que estava sendo vendido por R$ 180 vai acabar saindo por R$ 162. Esse que está aqui é o preço à vista. Mas pode ir se acostumando a chamá-lo de preço real. Agora, tenta imaginar a pessoa que não tem o dinheiro para comprar à vista. Quem não tiver o dinheiro para comprar à vista, vai pagar o preço anunciado, dividido em duas parcelas iguais. A primeira parcela no ato da compra, que é o que a gente chama de entrada, e a segunda parcela 30 dias depois. Então, tenta entender. O vendedor vai pegar o preço anunciado e vai dividir em duas parcelas iguais. Se vai dividir em duas parcelas iguais, a pessoa vai ter que dar R$ 90 de entrada e uma segunda parcela também no valor de R$ 90. É aqui que mora o perigo da gente errar. Por quê? Muita gente vai pensar o seguinte. Ah, estranho isso aí, porque me parece que é uma compra sem juros. O que acontece é que se a pessoa comprar à vista, ela vai ter um desconto. Mas se ela comprar a prazo, ninguém vai aumentar o preço anunciado. Só que é isso que vocês precisam entender. Está anunciado por esse preço, mas o preço real da mercadoria é R$ 162. Ou seja, está anunciado por um preço que já está com juros embutidos. Essa é a ideia da questão. Ah, mas e aí, como é que a gente vai fazer? Você vai lembrar, sempre que aparecer a palavra entrada ou aparecer a expressão no ato da compra, você vai ter que calcular o que a gente chama de saldo devedor. Vou chamar o saldo devedor aqui de SD. O que é o saldo devedor? É o preço real da mercadoria menos o que já foi pago por ela. Nesse caso, menos a entrada. Então, o saldo devedor aqui vai ser, qual que é o preço real da mercadoria? Cuidado, porque você não achar que o preço real é R$ 180. Não é. O preço real dessa mercadoria é R$ 162. Quanto que já foi pago por ela? Ou seja, quanto que a pessoa já deu de entrada? Esse cliente já deu R$ 90 de entrada. E aí, se o cliente deu R$ 90 de entrada, o saldo devedor vai ser de R$ 72. Como a pessoa optou por não pagar na hora, ela vai esperar um mês para voltar e efetuar o pagamento. Essa espera de um mês faz com que o saldo devedor, que era de R$ 72, pule para R$ 90. Repara, daqui para cá, houve um aumento de R$ 18. A gente já sabia que ao comprar a prazo, a pessoa estava pagando R$ 18 de juros. Só, gente, que essa questão dos juros, ela sempre tem que ser em relação a alguma coisa. Como assim? O que eu quero que você entenda é um erro frequente que o aluno pensasse assim. Ah, ele pagou R$ 18 a mais por um produto que custava R$ 180. Então, foi 10%. Não foi. A pessoa pagou R$ 18 a mais. Só que ela pagou R$ 18 a mais por uma dívida de R$ 72. Então, a nossa obrigação aqui é tentar descobrir o que R$ 18 representa em relação a R$ 72. Mais uma vez, você vai ter duas opções. Você pode fazer uma regra de três, que eu não gosto muito, mas você pode fazer. R$ 72 é 100% da dívida. R$ 18 vai ser X. E aí, você resolve esse problema aqui. Caso você não queira fazer assim, você pode ir por aquele método que eu falei, que é mais rápido. Você escreve assim. Eu quero descobrir o que R$ 18 representa em relação a R$ 72. E aí, é só você simplificar. Por exemplo, aqui por 9 dá 2. Aqui por 9 vai dar 8. Aqui por 2 dá 1. Aqui por 2 dá 4. Então, o resultado dá 1 quarto. Mas o que é 1 quarto em porcentagem? 1 quarto é a mesma coisa que 25%. Aí você fala, nossa, mas o fato de eu perder um desconto de 10% para pagamento à vista, faz com que eu esteja pagando 25% de juros? Sim. Numa situação como essa, em que você deu R$ 90 de entrada e R$ 90 na segunda parcela por um produto que, na realidade, custava R$ 162, você, de fato, está pagando 25% de juros. Então, fiquem muito atentos a esse tipo de situação, viu, gente? Nem sempre perder um desconto à vista vai representar isso em porcentagem de juros. Tomem muito cuidado. Você tem que parar e fazer as contas. Lembrando sempre do saldo devedor. Tomem muito cuidado.